Já é muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e como prometido, se você não me acompanha lá no Instagram, saiba que semana passada eu lancei uma caixinha lá e falei o seguinte, líderes, eu vou escolher de 3 a 5 melhores perguntas que vocês deixarem aqui pra mim, referente a hábitos, comportamento, produtividade e vou responder no meu canal do YouTube. Então saiba que fica aí, me assiste aqui porque talvez a sua pergunta está aqui e eu vou ler e respondê-la no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é super dinâmico, vocês sabem que eu tô trazendo novos conteúdos aqui pro canal, a gente tá mudando, né, progredindo, no momento que a gente vai progredindo também o canal vai seguindo a mesma linha, então saiba que nós teremos vários novos formatos aqui e eu quero saber de vocês, coloque aqui abaixo se você gosta desse tipo de vídeo pra gente saber se a gente continua fazendo ou se a gente vai tentando coisas novas, ok? Eu conto com vocês. Olha só, eu vou ler então a primeira pergunta, como eu falei, essas perguntas vieram lá no Instagram, se você não me segue, você tá perdendo o ouro, lá é onde eu mostro meus batidores, lá onde eu mostro de fato um skin the game, ou seja, eu fazendo o que eu falo o que eu faço, eu trazendo pra vocês insights, respostas, textos, enfim, tudo pra ajudar você no seu desenvolvimento pessoal e pra ser uma mulher de personalidade cada vez mais forte, poderosa e obviamente também a líder da sua vida, como eu sempre falo. Vamos ler então a primeira pergunta? Bora lá! Olha só, a primeira pergunta é da Letícia Oliveira e ela falou o seguinte, vai, ela fez duas perguntas na realidade, a primeira é a seguinte, como organizar o dia para que seja produtivo? E a segunda, como você distribui as suas tarefas durante o seu dia? Vou responder uma primeira e depois a outra Letícia. Então basicamente é o seguinte, ela perguntou pra mim, como eu organizo, como organizar na realidade o dia para ser produtivo? Eu sempre falo, Letícia, que uma das maiores coisas que eu fiz pela minha produtividade é aprender a priorizar. Quem quer ter tudo, não tem nada. Quem quer fazer tudo, não faz nada. Nós mulheres, como eu sempre falo, nós somos mulheres multifacetadas. Nós temos a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, se você é mãe, você consegue ao mesmo tempo que tá amamentando, tá fazendo uma coisa, tá lavando uma louça. Porém, isso não quer dizer que nós façamos tudo da melhor maneira. Então a prioridade, ela é essencial para organizar o seu dia produtivo. Eu, mãe, sigo, né, tem um método que eu sigo, que é de fato aquilo que eu venho fazendo nos últimos anos e que me trouxe aonde eu estou hoje. Eu organizo, líder, o meu dia por blocos e essa é a segunda resposta que eu vou dar aqui para você. Porém, eu basicamente construo o meu dia a dia produtivo e você também pode pegar isso para você de três formas. Sabendo o que é urgente, sabendo o que é importante e sabendo o que eu posso deixar para depois. Ou seja, quais são as tarefas urgentes, Maia? Aquelas tarefas que eu digo que é uma batata quente. Tarefas que você tem que deixar, você tem que liberar, você tem que fazer logo no começo da manhã porque ela está ali. Quanto mais tempo fica na sua mão, mais tempo vai te queimar. Então são tarefas que você precisa fazer. Por quê? A analogia da batata quente, líder, enquanto está queimando a sua mão, isso quer dizer que você está ficando cada vez mais ansiosa. E você sabe que deveria estar fazendo aquela tarefa. Ou aquela tarefa deveria estar pronta e você ainda não fez. Então as tarefas urgentes do meu dia a dia sempre vêm primeiro. Obviamente que nem todos os dias eu tenho tarefas urgentes. E daí em diante eu começo pelas importantes. Tarefas importantes são basicamente todas as tarefas que vão te levar onde você quer chegar na produtividade. Você quer ser produtiva por um motivo, né? Ou é para mudar de emprego, ou é para ter uma nova oportunidade para empreender, para ganhar mais dinheiro, para ser mais próspera. Todo mundo tem um motivo pelo qual quer ser mais produtiva. Então as tarefas importantes, elas são essas tarefas que de fato vão te levar onde você quer. É um projeto que você trabalha todos os dias, né? Um pouco de tempo ali que você dedica para o empreendedorismo. Se você é uma líder que quer empreender um livro teórico ou um livro mesmo para o seu desenvolvimento pessoal. Mas são tarefas que te levam aonde você quer chegar. E tem que estar numa média de 40% dentro da nossa rotina essas tarefas. E a fazer, né? O próprio nome já diz. É aquele tipo de tarefa que você não tem uma urgência tão grande para fazer. Ou seja, se você não fizer no dia de hoje, se você deixar para amanhã, Se você postergar, não vai trazer um prejuízo para o seu estado mental, ou seja, ansiedade ou para a sua vida no geral. Então é dessa forma, na realidade, que eu planejo o meu dia e eu acho que você pode organizar o seu também. A segunda pergunta também, já engatando nessa, você perguntou o seguinte. Como você distribui as suas tarefas durante o dia? Eu distribuo as minhas tarefas por blocos, líder. Um bloco de desenvolvimento pessoal, que é sempre o meu bloco da manhã. Eu não faço, né? Quem do Rotina Descomplicada sabe, porque eu ensinei esse método lá, o meu mini treinamento sobre produtividade e gestão do tempo. Aliás, se você tiver aí vontade de ser minha aluna, corre aqui abaixo. Vai ter uma lista VIP para o Rotina Descomplicada também. E quando eu abrir a próxima turma, você estará sendo avisada. E lá eu ensino todo o sistema que eu uso para ser produtiva através de blocos. Eu não sou uma pessoa líder. Por mais que eu seja colérica, gosto muito de rotina cravada, não sou uma pessoa que consegue seguir uma rotina muito hora por hora. Ou seja, sete horas eu acordo, faço isso e faço aquilo e você vai juntando. Por quê? Porque eu já percebi, através do meu desenvolvimento pessoal, da procura pela produtividade nos últimos anos, que isso não dá certo para mim. Eu tenho um mix de rotina dinâmica, ou seja, uma rotina que respeita o dinamismo da vida e uma rotina estática. Então, coisas da minha rotina são estáticas, como o meu horário de acordar, que é cinco da manhã. O meu horário de dormir, que é nove, nove e meia no máximo. Porém, as demais coisas eu vou organizando por blocos. Então, bloco de desenvolvimento pessoal nas primeiras horas da manhã, onde eu leio, onde eu estou no meu café, onde eu estudo. Vocês acompanham no Instagram, né? Então, esse momento da manhã é o meu bloco de desenvolvimento pessoal. É o bloco que vai me fazer chegar aonde eu quero chegar. Depois eu tenho um bloco pessoal, que é ali entre as oito e meio-dia, né, a realidade. Que daí vocês sabem, eu tenho dois filhos, tenho uma casa, enfim, eu tenho que gerir outras coisas da minha vida pessoal. Depois, no bloco da tarde, é o bloco que eu uso para trabalho. A partir da uma da tarde, é quando, de fato, eu desço aqui para o escritório e venho trabalhar, venho fazer minhas coisas. Eu tenho uma empresa de treinamento comportamental, a TMBV. Então, assim, é nesse bloco de trabalho que eu dedico, na realidade, dou ênfase para aquilo que eu faço aqui. E a noite é a minha rotina da noite, meu bloco pessoal novamente, né, onde eu estou com meus filhos, eu faço a rotina noturna com os dois, a minha própria rotina noturna. Então, assim, o meu dia-a-dia, ele é dividido por blocos. E as tarefas, obviamente, que eu faço em cada bloco, tá? Tudo explicadinho, tintim por tintim, no Rotina Descomplicada. Se inscreve aqui abaixo, tá? Bora para a segunda pergunta. A segunda pergunta é da Kelly alguma coisa, porque eu não consigo pronunciar o sobrenome dela, que é um sobrenome muito difícil, tá? Eu vou chamar de Kelly, tá aqui, Artis Kelly, tá? Então, a Artis Kelly, ela perguntou o seguinte, sobre hábitos, mãe, dormir cedo para acordar cedo, ok, já entendi. Porém, perca a paciência com o meu marido, que vai dormir muito tarde. Como a Gê, líder, você nasceu grudada? Agora é onde o chicote do amor, ele estala, né? Se você não sabe essa nossa figura de linguagem, se torna minha aluna que você vai entender. Líder, nós não nascemos grudadas com os nossos maridos. Nós não nascemos grudadas, nós não temos que estar o tempo todo juntos. É muito bom que você tenha o seu momento com o seu marido, mas, pelo amor de Jesus, para de dar desculpa e para de terceirizar a sua motivação para outra pessoa. Você quer dormir cedo? Vá dormir cedo. Quer acordar cedo? Vá acordar cedo. Pare de olhar para o marido, pare de se irritar como você mesmo usou com o seu marido, porque ele não faz o mesmo que você. Ele não é obrigado a fazer o mesmo que você. Se vocês sabem, né, eu sou casada há mais de sete anos, estou com o meu marido há muito tempo, e quando eu comecei a me desenvolver, ele também dormia tarde, e eu ia para a cama cedo. Ele também não comia da forma que eu queria comer, e mesmo assim eu continuava. Eu continuava comendo de forma correta, eu continuava indo para a cama no meu horário, até que o meu exemplo o arrastou. E hoje também ele tem uma rotina de desenvolvimento pessoal. Hoje ele vai dormir comigo, mas nem sempre foi assim. Mas é assim, eu nunca deixei de fazer aquilo que eu sabia que era bom para mim, aquilo que eu sabia que ia contribuir para o meu desenvolvimento pessoal, aquilo de fato que eu queria para mim mesmo. Porque o meu marido não ia dormir comigo, eu nunca me irritei com ele. Muito pelo contrário, eu quero, eu vou fazer, porque eu sei que é bom para mim. E o meu exemplo, ele vai arrastar. A partir do momento, líder, isso é inevitável. Só se o seu marido for meio burro, tá? Para ele não fazer isso, porque geralmente é esse padrão de homem, é esse padrão que os homens, que eles seguem. A partir do momento que ele vê você se desenvolvendo, a partir do momento que ele vê os seus frutos, coloca na tela aqui, editor, frutos. Ele vai, consequentemente, isso acontece de forma muito natural, também começar a te seguir. Isso acontece com diversas alunas minhas. Na mentoria, seja líder, principalmente. Mas eu comecei a me desenvolver, eu comecei a ir para a academia. No começo, até o meu marido, ele tirava sarro de mim. E hoje, ele começou também a fazer. Eu comecei a dormir cedo, ele ficava no videogame, ele ficava fazendo sei lá o quê. Mas hoje, ele também entende, ele vai para a cama junto comigo. Então, líder, pelo amor de Jesus, para de se irritar com o seu marido. Porque, provavelmente, você não é a líder que só se irrita, é a mulher goteira. Muito provavelmente, você é a mulher goteira, que fica enchendo o saco do marido, porque o marido não tem, não quer fazer o que a princesa quer fazer. Então, para com isso. Vamos ser adulta? Vamos ser madura? Deixe ele fazer e comece a mostrar os seus frutos de boca calada. A partir do momento que ele começar a ver os seus frutos, aí, muito provavelmente, consequentemente, ele vai te seguir. Frutos. Não fala, não palavra, não o tempo inteiro ficar gotejando na cabeça do seu marido. Para de reclamar. Faz o que você acha que é bom para você e esquece. Faz tua parte, que a dele, ele vai fazer. Terceira pergunta é da Erenita Neves, e ela falou o seguinte, ela perguntou o seguinte, Mãe, o que eu tenho que fazer para ter um comportamento de líder? Sou inconstante, mas vou mudar isso. Bom, você perguntou, né? Você usou um termo que eu uso, que é um termo de liderança sobre si mesma. E para que eu te responda isso, eu preciso dar um ponto de fundo para quem não entende, para quem tem um primeiro contato, muitas vezes, nesse vídeo comigo, e não entende o que essa palavra líder significa dentro do meu vocabulário, dentro da minha história, Lília. Vocês sabem, se você não sabe, tem uma história aí gigantesca com a procrastinação. Essa história foi o início de tudo para eu fazer de fato o que eu faço hoje. Porém, teve um dar no momento da minha vida que eu percebi que o meu comportamento, ele estava sendo um comportamento de funcionário. Ou seja, eu usei essa metáfora, Líder, e eu quero que você também use ela para a sua vida, tá? Como eu falei, é uma metáfora, e não pega o cerne da questão, não entrem por menores. É de fato a metáfora que eu fiz na época para entender se eu estava tendo um comportamento de líder na minha rotina ou de funcionário. Líder, você sabe a diferença entre um funcionário e um líder? Um funcionário, ele espera um líder para mandá-lo fazer o que ele precisa fazer. Ele espera ordens, ele espera que alguém venha de fato e fala, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Ele não tem uma proatividade de fazer por si só. Como eu falei, é uma metáfora, tá? Metáfora. Não quer dizer que você, como funcionário, é assim, mas é uma metáfora para você entender de onde o Seja Líder nasceu. Já um líder, um líder de uma empresa, um líder de, enfim, de qualquer lugar, ele não precisa ser mandado. Ele sabe o que ele precisa fazer, e por isso ele faz. Eu lembro que quando eu comecei a me desenvolver, em um dado momento que eu vi que de fato eu estava sendo constante, eu estava levantando, eu estava fazendo a minha rotina de desenvolvimento pessoal, eu estava lendo, eu estava me exercitando, e eu vi que aquilo começou a ser constante, porque eu passei do trigésimo dia. Eu passei ali do dia 40, do dia 50, e eu olhei para trás e falei, eu lembro como se fosse hoje, eu disse, meu Deus, eu me tornei a líder de mim mesma. Eu comecei a me liderar, ou seja, a partir desse momento, eu entendi que eu não precisava mais de ninguém para mandar eu fazer o que era bom para mim. Eu não precisava mais de ninguém para dizer, mas você tem que se exercitar, tem que ler. Eu não precisava, porque eu comecei a me liderar. Eu comecei a liderar os meus atos na realidade. Então, o líder de si mesma, como você mesmo perguntou, como me tornar líder de mim mesma, veio daí, e eu precisava explicar isso para você. E aí, a segunda pergunta que você faz é a seguinte, como eu mudo isso, se eu sou inconstante? Líder, se você já tentou de tudo para mudar, é sinal de que você precisa de ajuda. É muito difícil você conseguir mudar, sair da procrastinação, apenas com palavras bonitas de motivação. Essas palavras de coach, é muito difícil. É muito difícil que você consiga, de fato, mudar a sua situação dessa forma, se você não tem um método. E o que é um método? É uma pessoa que já passou pelo que você está passando, pela sua inconstância, conseguiu sair disso, conseguiu sobressair, vencer e hoje vem trazer para você um método. É o que eu faço dentro da Mentoria Seja Líder. A Mentoria Seja Líder, ela nasceu desse chamado de, eu entendi como sair desse lugar, eu entendi como sair da inconstância, e hoje eu ensino as minhas mais de 1.500 alunas, como sair do mesmo. Então, assim, o que eu quero dizer para você é o seguinte, se você não consegue sozinha, Seja Líder, procure ajuda. Seja comigo na Mentoria Seja Líder, vocês sabem que já já eu abro vagas para a Turma 5 a propósito. Aqui abaixo está a lista VIP para você aguardar e garantir o seu lugar. Se inscreve depois que acaba esse vídeo. Ou de outra pessoa mesmo. Mas se você, mas eu já tentei, eu coloco o despertador, eu não levanto, eu digo que eu vou para a academia e eu não vou, eu faço várias coisas, eu planejo muito mais. Eu tenho muita iniciativa, mas não tenho acabativo e nada. Procure ajuda. A inconstância, a procrastinação, ela é uma dificuldade muito séria. Como eu sempre falo, você começa procrastinando, ou seja, sendo inconstante em coisas pequenas e quando vê, isso está se alastrando por toda a sua vida. Então a minha dica para você, a minha resposta é o seguinte, não está conseguindo ser constante? Procure ajuda. Vá atrás de uma mentora, vá atrás de alguém que já passou pelo que você está passando e hoje a gente traz um método, um passo a passo para te ajudar a sair desse lugar. Como eu falei, se você quiser ser a minha mentorada, já já eu abro vagas para a Turma 5, eu vou ter o prazer de te ensinar tudo o que eu fiz para sair dessa vida inconstante que você está levando. Vamos então para a pergunta número 4. E essa pergunta a Aninha Ferreira que fez. Ela perguntou o seguinte, Mãe, como conciliar ser mãe, dona de casa, trabalhar fora, CLT, estudar e ainda cuidar de Siana? Eu sempre falo que existe um discurso que é muito bonito, mas que não é muito, na teoria, se aplica mais na prática não, que é o seguinte, você consegue dar conta de tudo. Você consegue dar conta ser mãe, CLT, empresária, ser dona de casa, ser filha, ser irmã. Mas a verdade, Ana, é que é o seguinte, toda vez que você está sendo mãe, você não está sendo empresária. Toda vez que você está sendo empresária, você não está sendo mãe. Toda vez que você está trabalhando, você não está sendo dona de casa. Toda vez que você está sendo dona de casa, você não está trabalhando. Você consegue entender essa dinâmica? Toda vez que você está sendo uma coisa, desempenhando um papel e uma demanda sua, um personagem da sua vida, Você está deixando de lado por um momento aquela outra coisa, aquele outro personagem Ou seja, esse discurso de você consegue dar conta de tudo por igual, ele não se aplica Ele é lindo na teoria, mas na prática a gente vê que não se aplica Então a minha dica pra você é o seguinte, priorize Priorize principalmente o seu tempo Se você é mãe, se você é CLT, se você quer estudar, se você quer tocar a sua vida, ler mais, estudar Muitas vezes empreender pra sair do CLT, priorize Faça um inventário do seu dia a dia, um inventário mesmo Coloca hora por hora, com sinceridade, aquilo que você faz Então a hora que você acorda, não sei a hora que você acorda, mas dá pra acordar um pouquinho mais cedo? Eu, mãe, vocês conhecem a minha história, comecei a acordar no horário que eu acordo hoje, 5 da manhã Não é por causa do 5am club, do milagre da manhã, não Eu comecei porque eu não tinha tempo Eu era CLT, trabalhava na Inglaterra na época, na imigrante Trabalhava CLT, mãe, tinha que levar meu filho na creche, tinha que limpar minha casa, tinha que fazer tudo Não tinha empresa ainda, mas as minhas demandas sempre foram muito altas Então pra que eu conseguisse estudar, eu tive que acordar mais cedo Então olha pra sua rotina e fala, onde é que eu posso mexer aqui? Pra eu conseguir fazer algo por mim, pra eu conseguir estudar Pra eu conseguir cuidar de mim mesma, como você mesma perguntou Então, isso, essa configuração você vai fazer baseada na sua rotina Coloca hora por hora o que você faz O tempo, principalmente, que você gasta com aleatoriedades Ou seja, muitas vezes rolando um feed, mãe, eu digo que não tenho tempo Eu sei que eu tô sobrecarregada, mas também eu passo 2, 3, 4 horas muitas vezes No Instagram, passo 2, 3, 4 horas no YouTube, no TikTok E aí eu digo que não tenho tempo, não, eu não tenho é prioridade No Rotina Descomplicada, que é o meu mini treinamento sobre produtividade e gestão do tempo A gente fala sobre personagens, papéis e suas demandas E lá dentro, o que eu mais recebo é o seguinte, mãe, através dessa aula Eu entendi que eu não sou sobrecarregada O que me falta não é tempo, é gerenciamento O que me falta é priorização O que me falta de fato é uma organização Pra eu conseguir colocar esses meus papéis Cada um no seu lugar E conseguir fazer aquilo que é importante pra mim Eu mais, se eu, eu vou te dar um exemplo, líder Se eu deixar, se eu me der o, sabe, ao luxo de acordar 7 e meia da manhã Eu não consigo me desenvolver Eu não consigo ter o meu tempo de desenvolvimento pessoal Se eu me der ao luxo de acordar 8 e meia da manhã Eu também não consigo Então a minha vida de desenvolvimento pessoal A minha vida de fato que leva, que me leva aonde eu quero chegar Aos meus sonhos, que me trouxe aonde eu tô hoje Desde o começo da minha história E vai me levar pra onde eu quero chegar Ela não vai acontecer Eu não posso me dar ao luxo Eu sou mãe de dois Eu tenho uma empresa Eu tenho uma casa pra gerenciar Eu tenho funcionários Então assim, cada demanda Você tem a sua demanda, eu tenho a minha Então tem certas coisas, líder, que é fazer Mãe, eu tenho que acordar cedo, bora lá Mas pra acordar cedo, eu tenho que dormir cedo Bora dormir cedo Mexa na sua rotina Ai, mãe, mas os meus filhos, você é mãe, né Eles não dormem cedo Coloca a rotina nessas crianças Criança não diz a hora que quer dormir, você decide a hora que ela dorme Então tem certas configurações na sua rotina Nirei, o que você precisa fazer No meu caso, meus filhos, eles não passam Das sete e meia da noite acordados Sete e meia da noite, ambos estão na cama Pra que eu consiga ter meu tempo Pra que eu consiga ler mais um pouco Pra que eu consiga ter a minha rotina de sono Porque eu vou pra cama nove horas da manhã Pra acordar às cinco da manhã Então tem coisas que eu preciso fazer Porque também tem uma demanda de vida muito alta Então, olhe pra sua rotina Seja sincera Veja onde estão os seus gargalos Ou seja, aquilo que você tá tirando o seu tempo Eu sempre falo que nosso tempo Aquele tempo perdido Que nós deixamos na rede social Em tarefas improdutivas É como se fosse uma torneira que fica pingando Que você não dá muita atenção pra ela Porém, quando você pega a conta de água No final do mês, você vê que fez um estrondo Mais de mil reais, dois mil reais Só de água Que ficou pingando ali Da mesma forma, é o seu tempo Você tem muita demanda Você tem muito personagem O segredo é priorização e configuração Da estrutura da sua rotina E agora, a última pergunta Que veio da Priscila Rodrigues E a Pri perguntou o seguinte Mai, por que é tão difícil criar um hábito? Não consigo passar de uma semana Sei que é o melhor pra mim Porém, me vem uma raiva De sempre fazer as mesmas coisas Pri Exatamente por isso Um hábito, ele não é criado em uma semana Um hábito, ele é uma sucessão De repetição Durante um mês, dois, três Até que o momento que você Torna aquela tarefa Identidade sua Não é fácil Não é fácil você fazer Você fazer aquilo que você tem que fazer Ou seja, você de fato se empenhar Se motivar Se automotivar Pra fazer aquilo que cabe Então se você não faz de uma semana Lidera em qualquer hábito Eu sinto te dizer Que você vai continuar frustrada Porque um hábito Ele não é construído Por uma semana Você tem que tirar esse Olhar imediatista Referente ao hábito E fazer Porque você quer trazer uma nova identidade Pra você mesmo E não porque você quer fazer De forma fácil Ou de forma rápida Nenhum hábito que eu criei na minha vida Que as minhas alunas criam Na vida delas Veio de forma fácil De forma rápida De forma imediata Então é tentar É cair É levantar Mas é continuar com constância Uma, duas, três, quatro Seis semanas Dois, três meses Até que aquilo de fato Até que aquele hábito Se torne uma identidade sua Se você não mudar O seu olhar imediatista A respeito das recompensas Principalmente Recompensa imediata Recompensa no futuro Você não vai conseguir Programar Estipular E estabelecer um hábito Tire a visão imediatista Quando a gente fala de hábito Uma semana é nada Uma semana é muito pouco Tá? Então saiba que Se você quer estipular um hábito Se você quer se estabelecer Dentro de um hábito Você precisa tirar o olhar Imediatista E entender Que não é hábito por hábito Não é isso que você deve procurar Mas sim Uma nova identidade Uma identidade De uma pessoa disciplinada Eu faço isso Porque eu preciso criar Uma nova identidade Para mim mesmo E não porque eu preciso Desse hábito Para isso Ou para aquilo Como eu falei Se você quiser virar A minha aluna Dentro da mentoria Seja líder Já já As portas se abrirão No momento Elas estão fechadas Porém aqui abaixo Vai ter um link Para você se inscrever Garantir a sua vaga E lá dentro Eu te ensino Ensino para você Pri Ensino para a líder Também que não consegue Ser constante Tudo que eu fiz Para chegar onde eu cheguei E para ir cada vez Mais longe Com a força da disciplina E da mentalidade Correta A gente se vê no próximo vídeo E aí